Menino, você deixa ouvir O que é de super mar Agora você vai ver Olha a chiva tá em trato Eu só quero Você só quer Tá na hora de viajar Eu tava na beira da minha sopana Faria sopana Eu queria ter passado Olha o que é tudo que eu passei Agora eu vou tá em trato Olha a chiva tá em trato Eu mereci meu Seu chofé Oh, seu chofé Tá na hora de viajar Eu tava na beira da minha sopana Faria sopana Eu tava na beira da minha sopana Eu tô na beira da minha sopana É mamãe, é mamãe, é mamãe. É mamãe, é mamãe, é mamãe. É mamãe, é mamãe, é mamãe, é mamãe. 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 Se te venha apanhar Apanho por amor Oh, Lunga Oh, Lunga Oh, Lunga Esse clube de mal Oh, Lunga Se o tempo te enganar Oh, Lunga Se o tempo te enganar Oh, Lunga Ele vai jogar Oh, Lunga O que está lá marxer Oh, Lunga Vamos vai a riar Oh, Lunga Oh, Lunga Oh, Lunga Oh, Lunga Oh, Lunga Oh, Lunga Todos vai jogar Oh, Lunga O que está lá rio Oh, Lunga O que está lá ganhar Oh, Lunga Música Pela dor,AI,idunda Pela dor,AI,OI DUNA Pela dor a poeira chegou Fala, fala, fala. Oi, 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 oi. Esse nome é de Angola.